A Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Josué livro de Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 Josué está no final da sua vida introduziu o povo de Israel na terra da promessa no capítulo 23 versículo 14 ele chega a dizer para o povo eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus todas vos sobrevieram nenhuma delas falhou e agora diante disso ele conclama o povo a fazer uma aliança com Deus e nós vamos ler apenas dois versos, 24 capítulo 24, versos 14 e 15 quando Josué diz assim agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito e servia o Senhor porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor você pode repetir essa última frase comigo eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém eu quero usar como tema desta meditação a sua família pode ser melhor a sua família pode ser melhor agora nós vamos dizer de forma pessoal repita comigo a minha família pode ser melhor amém a vida é feita de decisões nós não somos aquilo que sentimos nós não somos aquilo que falamos nós nem somos aquilo que prometemos nós somos aquilo que fazemos você hoje tomou decisões de vir para esse culto ou não ter vindo você decidiu vir ao decidir vir você decidiu a roupa que você ia usar para vir para cá ao vir você decidiu se traria uma bíblia ou não traria uma bíblia que bom que você trouxe a sua ao chegar aqui você precisa tomar decisão se você vai estar aqui ou não porque você pode estar aqui fisicamente e a sua cabeça e o seu coração estar longe daqui estaria longe daqui nós tomamos decisões e nenhuma decisão é mais importante no plano humano para nós do que a decisão que tomamos em relação a nossa família nós poderíamos ter as mais expressivas vitórias na vida se nós fracassarmos no território da família nós colheremos uma derrota acachapante Alvin Tuffler no seu famoso livro Choque do Futuro disse que o maior problema da sociedade não é econômico não é o problema social é o problema da família se a família se desestruturar a igreja se fragiliza se a família entrar em colapso a nação entra em colapso daí a necessidade vital de termos famílias fortes e Josué está fechando as cortinas da vida ele substituiu Moisés ele introduziu o povo na terra prometida ele desalojou as nações que lá estavam ele estabeleceu o povo de Deus naquela terra mas antes de morrer ele entende uma coisa se este povo não assumiu um compromisso sério sólido consistente com Deus fazendo com ele uma aliança daqui a pouco esse povo não vai permanecer nessa terra esse povo vai ser expulso dessa terra e todas as conquistas que alcançamos tornar-se a pó por essa causa ele conclama a nação se você ler o capítulo 24 de Josué é uma espécie de retrospectiva da história do povo desde a chamada de Abraão quando a sua parentela era idólatra na Mesopotâmia e Deus o tira de lá e Deus o dirige e Deus lhe dá uma descendência e essa descendência vai para o Egito e essa descendência arrancada do Egito e essa descendência introduzida na terra e agora Josué está dizendo o seguinte vocês precisam tomar uma decisão se vocês vão servir aos deuses que os ancestrais serviram além do Eufrates se vocês vão servir aos deuses que muitos serviram no Egito enquanto lá eram escravos ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus na terra onde vocês estão plantados agora vou dar um testemunho para vocês eu já tomei a minha decisão eu e a minha casa serviremos ao Senhor e diz o texto que a nação o povo adere a proposta de Josué e todos eles firmam um pacto um pacto de que serviriam a Deus agora prestem bem atenção amados que às vezes nós tomamos decisões apenas limitadas a nós mas não temos o cuidado de passar o bastão das decisões tomadas por nós hoje às futuras gerações o que que aconteceu dê uma olhadinha comigo só um pouquinho livro de juízes capítulo 2 versículo 10 toda a igreja comigo por favor versículos 10 e 11 toda a igreja vamos lá foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o senhor nem tampouco as obras que fizeram a Israel então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o senhor pois serviram aos bales então notem vocês que não obstante aquela geração que foi introduzida na terra por Josué ter firmado uma aliança com Deus de que eles e seus filhos serviriam a Deus como Josué a próxima geração que veio a geração que nasceu na terra prometida essa geração não conhecia mais a Deus retrocederam deram marcha a ré apostataram e mergulharam Israel num longo período de 330 anos o período dos juízes o período mais instável política econômica moral e espiritualmente da história de Israel por isso eu gostaria que hoje agora trazendo para nós tomássemos consciência da necessidade que você e eu temos de fazermos um pacto com Deus uma aliança com Deus um compromisso com Deus de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor um compromisso de que se Deus nos der netos nós investiremos para que eles também conheçam a Deus sirvam a Deus andem na presença de Deus eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos de forma muito simples eu vou fugir um pouquinho até da minha característica de pregar hoje que de uma forma expositiva sugerir para vocês três coisas três compromissos que você e eu deveríamos assumir hoje com Deus para que a nossa família seja melhor então primeira proposta se depender de mim a minha família vai ser mais feliz em 2019 se depender de mim a minha família vai ser mais feliz vai ser mais feliz se depender de mim eu vou dedicar mais tempo a minha família se depender de mim eu não vou permitir que a correria da vida que a agenda complicada que os compromissos muitos que a agenda carregada da cidade de São Paulo que o trânsito congestionado da cidade de São Paulo tire de mim o privilégio de dar mais tempo e dedicar mais atenção a minha família eu sei que vocês são muito culpados eu sei que alguns de vocês aqui trabalham três expedientes por dia eu sei que muitos de vocês é que acordam cedo viajam uma duas horas para chegar no trabalho e tanto tempo mais para voltar para casa eu sei que alguns de vocês pegaram metrô pegaram ônibus pegaram lotação para chegar até aqui eu sei que vocês têm um tempo extremamente apertado mas talvez seja a hora de você dizer meu Deus se depender de mim eu quero investir mais na minha família investir mais nos meus pais investir mais nos meus filhos investir mais no meu cônjuge para que a minha casa seja o melhor lugar desta terra para se viver se depender de mim eu vou me desconectar um pouquinho das comunicações virtuais a média do brasileiro é de olhar mais de cento e cinquenta vezes por dia o seu smartphone e às vezes não se olha dez vezes no rosto da pessoa com quem você mora se depender de mim eu vou dar uma desconectada no smartphone no computador nos jogos na televisão para dedicar um pouco mais de tempo a conversar tete a tete olho no olho com os membros da minha família se depender de mim moçada aí o meu quarto vai ficar mais organizado se depender de mim meu pai minha mãe não vão precisar brigar comigo para levantar para ir para a escola ou para o trabalho se depender de mim eu vou esforçar-me para que a minha casa seja organizada para que se chegue uma visita de surpresa eu não passe vergonha se depender de mim eu vou trabalhar deliberadamente para que o clima da minha casa melhore quem possa quem sabe você possa tomar essa decisão se depender de mim vou ser mais educado mais polido mais generoso no trato mais doce na comunicação mais amável com as pessoas da minha casa se depender de mim eu vou ser uma pessoa mais alegre mais otimista mais animada com a vida se depender de mim eu vou ser menos ranzinza menos amargo menos cri-cri no trato nas palavras se depender de mim eu serei uma pessoa de comunicação mais fácil não Nabal lembra do Nabal a bíblia diz que ele era duro no trato ninguém podia falar com ele tem gente que é assim dura no trato quando abre a broca machuca a sua língua é uma espada afiada trata os outros com dureza se depender de mim eu quero que as pessoas sejam animadas com a minha palavra sejam edificadas com as minhas palavras sejam encorajadas com as minhas palavras se depender de mim minha língua vai ser medicina se depender de mim as pessoas vão ficar mais animadas com a vida eu vou ser menos pessimista eu não vou olhar a vida com óculos escuros você conhece gente assim qualquer coisa que você apresentar para ela não vai dar certo agora temos um novo governo também não vai dar certo ah mas tem novos ministros também não vai dar certo mas o Brasil não vai melhorar você conhece gente assim ah meu filho me deu escola essa escola também vai ser ruim ah mudei para um outro bairro mas esse bairro também é violento ah mas eu compro uma nova casa mas essa casa também tem problema é muito curioso isso as pessoas pessimistas elas têm a capacidade de agigantar o problema de avolumar o problema de ver uma formiga e pensar que é um elefante uma caixa de cupim e pensar que é o pico Everest elas superdimensionam o problema e elas apequenam uma fé se depender de mim eu vou ser uma pessoa animada com a vida animada com a vida se depender de mim eu não vou ser como aqueles espias de Israel que olham uma terra e constatam é boa mas não é para nós é boa mas tem problema é boa mas tem gigante é boa mas nós somos gafanhotos é boa mas é impossível nós não vivemos irmãos pela lógica nós não vivemos pelo sentimento nós vivemos pela fé e fé é você saber que o que Deus prometeu ele é fiel para cumprir se depender de mim eu vou ser uma pessoa menos rancorosa esse ano vou guardar mágoas no meu coração se depender de mim eu vou espremer o pus da ferida e eu vou perdoar se depender de mim eu não vou dar o troco pagando o mal com o mal eu vou tomar a decisão de pagar o mal com o bem outras pessoas hoje que estão com o coração amargurado fazendo fuligem na alma carregando pendências de relacionamentos machucados lá de trás lá de trás um dia uma mulher me disse pastor eu fui abusada pelo meu pai eu odiei meu pai a vida inteira ele até me pediu perdão eu não perdoei e o dia mais feliz da minha vida foi o dia que ele morreu só um problema pastor meu pai morreu mas a memória amarga não gente que carrega fardos gente que não sabe o que é perdoar gente que não sabe o que é zerar a conta gente que fica sempre jogando o rosto do outro que ele fez gente que é incapaz de largar essas feridas e colocá-las aos pés do médico dos médicos que pode terapeltizar o nosso coração e nos dar coragem para prosseguir se depender de mim eu tomo a decisão de perdoar se depender de mim você é menos sensível você é menos melindroso você é menos quebradiço emocionalmente se depender de mim eu não vou reagir como o Saúl que ficou irritado porque o outro foi mais promovido que ele se depender de mim eu vou ser uma pessoa mais confiante em Deus não vou reagir e reagir como Marta agora não adianta mais agora já cheira mal agora não tem mais possibilidade agora já não tem mais nenhuma chance de assistir aqui um milagre se depender de mim eu vou tratar melhor meu cônjuge ser mais amoroso ter mais afeto vou tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja e trata a igreja se depender de mim eu vou ser mais bondoso no trato com meu cônjuge pastor Jeremias Pereira que vocês conhecem ele de uma maneira muito até engraçada certa feita realizando uma cerimônia de casamento ele chegou a dizer que na hora dos votos que os noivos fazem e às vezes só o pastor consegue escutar esses votos disse que muitos parece que dizem o seguinte no dia do casamento um para o outro assim eu te prometo aquela carinha alegre aquele sorriso bonito no rosto eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida te prometo que você não dorme mais em paz te prometo que você não concilia o sono mais sem lexotano te prometo que eu vou deixar os seus nervos em frangalhos você acha que tem gente que faz isso? talvez você possa dizer se depender de mim vou ser um bálsamo um aliviador de tensões um amigo um intercessor pro meu cônjuge pra que a vida dele fique melhor pra que ele agrade-se mais de viver simplesmente porque mora comigo convive comigo se relaciona comigo se depender de mim se depender de mim eu vou ser mais amável com a minha esposa com o meu marido vocês sabem que 95% das mulheres reclamam das mesmas coisas de seus respectivos maridos a minha angústia é que pastor Arival e eu estamos incluídos nesta estatística 95% das mulheres reclamam de falta de carinho nós estamos ficando casca grossa perdemos o azeite perdemos a doçura esquecemos as vezes de passar numa floricultura levar um buquê de flores esquecemos as vezes das pequenas coisas dos detalhes e a vida cai numa rotina e o casamento fica árido e a vida fica um fardo pesado levantar e trabalhar voltar do trabalho levar a criança na escola pegar a criança da escola e etc e etc e etc nunca quebra essa rotina se depender de mim se depender de mim eu quero ser uma pessoa mais alegre dentro de casa e tornar o ambiente mais feliz dentro do meu lar talvez você possa dizer filho se depender de mim eu vou tratar meus pais com mais honra se depender de mim eu vou ser um filho mais disciplinado se depender de mim eu vou ser mais responsável em não fazer meus pais sofrerem eu vou ter hora para sair de casa eu vou ter hora para voltar para casa eu vou deixar meus pais tranquilos dizendo onde eu vou o que eu vou fazer com quem eu vou se depender de mim meus pais não vão perder o sono se depender de mim eu vou fazer tudo para a glória de Deus quem sabe você jovem possa assumir esse compromisso de valorizar mais seus pais de cuidar mais de seus pais de honrar mais os seus pais de conversar mais com seus pais de ser melhor amigo de seus pais mas eu queria pensar num segundo aspecto agora primeiro ponto é se depender de mim a minha família vai ser o que mais feliz agora vamos pensar o segundo ponto se depender de mim a minha família vai ser mais amorosa você pode dizer isso se depender de mim a minha família vai ser mais amorosa salmo 128 diz que o homem que teme ao senhor ele é muito feliz ele vai comer o trabalho das suas mãos vai ser bem-aventurado e vai ter um cenário dentro da sua casa a mesa lá está a esposa como a videira frutífera lá vão os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa olha que figura bonita você vai dizer assim se depender de mim eu vou restabelecer o lugar central da mesa como emblema de comunhão dentro da minha casa porque mesa não é uma mobília mesa é um emblema emblema porque ao redor da mesa você não vê ninguém pela nuca ao redor da mesa você olha nos olhos e tem hora que a família está ao redor da mesa não está muito legal não mas tem que olhar um nos olhos dos outros a mesa é lugar de diálogo a mesa é lugar de confronto a mesa é lugar de compartilhamento a mesa é lugar de consolo a mesa é lugar de repartir as dores a mesa é lugar de repartir as alegrias se depender de mim eu não vou mais fugir da mesa lugar de comunhão se depender de mim se depender de mim eu vou refletir dentro da minha casa um semblante diferente sabe porquê? porque a sua casa tem a sua cara a sua família tem a sua cara a sua família é igualzinho você você se reproduz dentro da sua casa se você é uma pessoa otimista sua família é otimista se você é uma pessoa alegre sua casa é alegre se você é uma pessoa animada com a vida a sua família é animada com a vida se você é uma pessoa pessimista e ranzinza a sua família tem esse tom eu já numa palestra de família de casais contei uma lenda a casa dos 10 mil espelhos eu gosto muito desta lenda da casa dos 10 mil espelhos e a lenda diz que um cachorrinho faceiro serelepe alegre festivo foi atraído por essa casa e quando ele chegou nesse ambiente ele ficou muito feliz porque viu 10 mil carinhas sorrindo para ele e ele pensou assim esse é o melhor lugar do mundo eu vou sempre querer voltar nesse lugar e aí também entra nessa mesma sala um cachorrinho rabugento mal humorado de mal com a vida arreganhando os dentes para quem aparecia para ele e quando ele entrou e viu 10 mil caras rosnando para ele ele ficou muito horrorizado se é o pior lugar do mundo eu nunca mais vou voltar aqui é claro que a lenda é autoexplicativa você se reproduz dentro da sua casa você vê a sua própria cara refletido dentro da sua família você talvez possa dizer assim se depender de mim a minha família vai ter um ambiente a minha casa vai ter um ambiente menos carregado e mais feliz se depender de mim talvez você possa tomar a decisão assim eu vou amar mais a minha mulher como a bíblia me ensina de que maneira amor perseverante não até a primeira briga não até a primeira desentendimento não até a primeira frustração vou amar até o fim se depender de mim a minha mulher vai ser mais santa pelo fato de estar morando comigo porque o amor do marido santifica a esposa se depender de mim eu vou ser mais romântico com a minha mulher porque a bíblia diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimente dela cuida a palavra cuidar aí no grego acariciar se depender de mim vai ter mais beijo naquela casa se depender de mim vai ter mais braço se depender de mim vai ter mais declarações de amor se depender de mim vai ter telefonemas durante o dia não para cobrar alguma coisa mas só para dizer eu te amo se depender de mim vai ter mais amor na minha família talvez você possa dizer o seguinte se depender de mim eu vou priorizar relacionamento e não coisas se depender de mim meus filhos vão valer mais do que o meu dinheiro eu conheci um empresário um homem muito rico que acordava de madrugada chegava em casa tarde da noite e tinha o orgulho de tendo um filho único dizer eu estou construindo um grande patrimônio para o meu filho mas ele privou seu filho da coisa mais preciosa que o filho precisava na vida não de presentes mas de presença e um dia ele é surpreendido com a morte do seu filho de 19 anos que morreu de overdose e no funeral com lágrimas nos olhos ele disse me perdoe meu filho eu daria tudo que eu tenho para ter você de volta eu perdi o foco eu não entendi que você valia mais do que coisas e agora eu tendo todas as coisas não tenho nada porque não tenho mais você se depender de mim eu vou valorizar mais pessoas do que coisas se depender de mim eu não vou adiar mais aquela conversa aquele confronto aquele acompanhamento com os meus filhos como fez Davi rei famoso rico mas os filhos tem dramas e ele não vê os filhos tem necessidades e ele não comparece os filhos encontram falsas amizades e falsos conselheiros e ele não percebe se depender de mim eu vou ser mais presente eu vou ser mais conselheiro eu vou ser mais intercessor eu vou ser mais amigo se depender de mim se depender de mim eu vou ser mais amável com os meus filhos eu nunca me esqueço um dia cheguei na igreja e um pai me abordou assim pastor eu tenho vindo para a igreja com o coração muito pesado muito triste o que foi pai todo dia antes de vir para a igreja de manhã é uma briga lá em casa meu filho chega tarde da noite eu bato a porta para que ele se levante tome banho vem preguer comigo e ele resmunga e ele grita e ele xinga e ele pragueja e acaba que ele não se levanta e acaba que eu venho para a igreja aborrecido eu chego aqui sem condições de participar do culto e isso se repete semana após semana mês após mês eu disse para aquele pai assim pai vamos mudar a estratégia vamos mudar a estratégia faça o seguinte chegue em casa agora se a porta do quarto estiver trancada bata mas não esburra a porta não bate com educação se ele abrir a porta entre no quarto esse filho eu preciso pedir perdão para você eu tenho sido rude com você a minha comunicação tem sido tão grossa dura com você eu reconheço que eu estou errado filho eu quero te pedir perdão eu quero construir pontos de contato com o seu coração eu te amo e aí o pai foi pra casa no culto da noite pra minha surpresa lá vem aquele pai sorriso no rosto abraçado como jovem e ele diz pastor foi a experiência mais marcante da minha vida eu cheguei em casa a porta trancada bati a porta o filho abriu e eu disse filho eu preciso conversar com você e te pedir perdão papai errou com você pastor pra mim é surpresa meu filho pulou no meu pescoço e me abraçou e me beijou e disse papai eu estou esperando isso há anos há anos eu te amo pai e no culto da noite o filho estava com o pai na igreja se depender de mim eu vou ser mais amável com os meus filhos vou ser mais meigo dentro de casa a minha casa vai ter mais amor mas vamos para o terceiro ponto terceiro compromisso talvez nós pudéssemos fazer hoje assim como Josué fez eu e minha casa serviremos ao Senhor o primeiro é se depender de mim minha família vai ser o que mais? feliz segundo se depender de mim minha família vai ter mais? amor finalmente último lugar se depender de mim a minha família vai andar mais com Deus você pode repetir isso comigo? se depender de mim a minha família vai andar mais com Deus vai com Deus então eu quero fazer uma perguntinha aqui você que veio aqui hoje verdadeiramente já nasceu de novo? eu não estou perguntando se você é membro de igreja se você frequenta igreja se você lê bíblia se você faz seminário se você é filho de crente você que veio aqui hoje tem o Espírito Santo em você? você já foi transformado? você tem um novo coração? você tem uma nova mente? você tem novos sonhos? você tem novos gostos? o que que enche o seu coração de prazer? o que que alegra a sua alma? talvez hoje você pudesse refletir sobre isso e dizer o seguinte se depender de mim eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça vou ser um bom estudante vou ser um bom filho vou ser um bom profissional vou ser um bom investidor do meu tempo mas se depender de mim a partir de hoje eu assumo um compromisso com o meu Deus de que o reino de Deus vou ocupar o primeiro lugar a primazia na minha vida na minha agenda na minha mente no meu coração no meu futuro se depender de mim eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus vou gastar menos tempo com o telefone e celular vou gastar menos tempo com o computador vou abrir mais a minha bíblia vou orar mais vou buscar mais a face de Deus vou adorar mais a Deus vou assumir maiores compromissos com o meu Deus talvez você pudesse hoje fazer um outro compromisso com Deus se depender de mim vou dar uma faxinada lá na minha casa a bíblia diz no salmo 101 101 que você não pode colocar coisa maldita dentro da sua casa coisa inconveniente dentro da sua casa coisa impura dentro da sua casa talvez você possa se depender de mim eu vou fugir das águas turvas e lodacentas da pornografia na internet se depender de mim eu vou levar uma vida mais santa se depender de mim eu vou fazer do meu quarto um lugar de oração se depender de mim eu vou investir mais tempo para estudar a bíblia se depender de mim eu vou criar um ambiente favorável dentro da minha casa para que a glória de Deus se manifeste dentro da minha casa em vida da glória de Deus fugir da minha casa se depender de mim vou fazer uma faxina na minha mente no meu coração vou tomar mais cuidado com o que eu estou vendo vou tomar mais cuidado com o que eu estou ouvindo vou tomar mais cuidado onde eu estou indo vou tomar mais cuidado com o que eu estou fazendo vou tomar mais cuidado com o que eu estou falando vou tomar mais cuidado com o que eu estou escutando vou tomar mais cuidado com as fontes do meu coração se depender de mim, eu quero restaurar o altar do Senhor que está em ruínas dentro da minha casa, o altar da oração. Irmãos amados, eu estou convencido disso, eu não sei quanto tempo você tem de vida devocional por dia, e quantos dias você tem vida devocional, eu não estou nem falando tempo devocional, estou falando vida devocional. E vida devocional significa que o seu carro pode ser o seu altar, enquanto você pega o trânsito complicado de São Paulo, que o seu local de trabalho com toda a luta e movimentação que você tem lá, pode ser um ambiente de adoração. Que ao chegar na sua casa, em vez de você botar coisa imunda e ilícita diante dos seus olhos, você possa buscar aquilo que abastece a sua alma de doçura, doçura do Espírito Santo de Deus. Se depender de mim, eu vou trancar a porta do meu quarto, para buscar a presença de Deus, em vez de correr apressadamente para a internet. Se depender de mim, eu vou querer que a minha casa seja um local propício para um derramamento do Espírito Santo de Deus, um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal da igreja. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal de pastor. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal da liderança da igreja. Se depender de mim, na minha casa, vai ter um ambiente favorável para que a glória de Deus se manifeste. Talvez você possa, hoje, pensar o seguinte, se depender de mim, eu vou falar mais de Jesus. Mais de Jesus. Aproveitar as oportunidades, no metrô, no ônibus, no táxi, no Uber, no trabalho, na rua, nos amigos, no contato com a vizinhança, na minha parentela, se depender de mim, tendo oportunidade num restaurante, eu vou falar de Jesus. Se depender de mim, onde eu chegar, eu vou ser um portador de boas novas. Se depender de mim, as pessoas não vão para o inferno, por minha omissão e covardia. Se depender de mim, eu vou ser uma testemunha. Eu vou abrir minha boca, vou falar de Jesus. Vou falar do poder do Evangelho. Talvez você possa, pensar numa figura que eu vou lhe mostrar agora. Um homem caminhava pela praia, ainda de madrugada. Tem muita gente que levanta, ainda escuro, para fazer sua caminhada na praia. Sobretudo nesse período de verão. E aí, o cidadão caminhando, ao longe ele viu uma pessoa fazendo movimentos como se fosse uma dança rítmica. Para lá, para cá, para lá, para cá, eu não entendia bem. Se aproximou. A maré havia jogado uma centena, praticamente, de estrelas no mar, na areia da praia. E a cidadão, pegando uma por uma, jogando de volta para dentro do mar. Aí, o cara chegou, viu aquela cena e disse, rapaz, você é maluco? Esse fenômeno acontece no mundo inteiro. Isso é um fenômeno da natureza. E ele não deu nem bola. Contou pegando, jogando lá no mar. Jogando no mar. Jogando no mar. Até que ele pegou a última, a centésima. E o cara, criticando a ação dele. Ele disse, o que importa para mim, é que para essa aqui, vai fazer toda a diferença. Eu devolvê-la para o seu habitat. Nós vivemos em uma cidade, com mais de dez milhões de habitantes. Rostos incógnitos. Mas se você falar de Jesus, para essa pessoa, pode fazer toda a diferença do mundo. Abra a sua boca. Testemunhe. Talvez você possa lembrar de uma outra cena. Eu, quando assisti o filme A Lista de Schindler, filme pesado, via de regra, você dá vontade de desligar, porque está pesado demais, dói demais o coração. E vocês se lembram que quando Oscar Schindler, com muito cuidado, resolve comprar judeus, condenados às câmaras de gás, com a sua própria riqueza pessoal, e transferi-las para uma fábrica fictícia na Tchecoslováquia. Quando a guerra terminou, ele agora era o culpado, ele agora seria caçado pela justiça. E ele leva então os judeus para o pátio da sua empresa e comunica a eles, a guerra acabou, vocês estão livres. Mas de repente, ele olha para o seu carro de luxo, e começa a chorar. E disse, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais vinte vidas que pereceram. Ele olha no bóton de ouro do seu paletó, e começa a chorar de novo, e diz, se eu tivesse vendido esse bóton de ouro, eu teria comprado mais duas vidas que pereceram. E ele conclui numa frase lapidar assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Para aquela pessoa, fez toda a diferença do mundo. Abra a sua boca, abra a sua boca. Há pessoas desesperadas do seu lado, e você tem o remédio. Há pessoas cativas do seu lado, e você tem o caminho e a carta de alforria. Abra a sua boca, se depender de mim, eu vou falar mais de Jesus. Talvez você possa assumir um compromisso assim, se depender de mim, eu vou levar pelo menos uma pessoa para a igreja esse ano. Eu vou trazer uma pessoa comigo. Eu vou ligar, eu vou convidar, eu vou passar na casa dela. Se depender de mim, eu vou botar na minha lista de oração todo dia. Eu vou orar por você, eu quero muito que você tenha um encontro com Deus. E você vai ligar para ela, e você vai convidar a ela. E você vai oportunizar para dar uma Bíblia para ela. Para mandar um livro evangélico para ela. Para passar uma mensagem de esperança para ela. Se depender de mim, eu quero ser um membro multiplicador este ano. Talvez você possa assumir o seguinte compromisso. Se depender de mim, eu vou ser um crente dizimista, fiel. Fiel. Se depender de mim, não vai faltar recursos na igreja de Deus, para realizar a obra de Deus. Para enviar missionários, para plantar igrejas, para construir templos, para sustentar a obra de Deus. Se depender de mim, eu vou ser um ofertante generoso. Porque a alma generosa prosperará. Se depender de mim, a obra de Deus vai adiante. Talvez você possa assumir um compromisso assim. Se depender de mim, as pessoas vão ser mais amáveis na igreja. Eu vou receber as pessoas com mais carinho. Eu vou acolher o visitante com mais afago, com mais doçura. Se depender de mim, quando as pessoas entrarem pelos portões da igreja. Elas vão ser banhadas por uma enxurrada do amor de Deus. Por uma chuvarada da graça de Deus, da doçura de Deus. Para que elas se sintam acolhidas e amadas em nosso meio. Se depender de mim. Talvez você possa dizer o seguinte. Depender de mim, eu... Eu que estou meio frio, eu que estou meio afastadão. Estou desigrejado. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Se depender de mim, eu vou me integrar na igreja. Se depender de mim, eu não quero ser apenas frequentador. Não, eu quero ser um membro ativo, dinâmico. Um membro participativo. Se depender de mim, esse ano vai ser o ano do meu batismo. Vai ser o ano da minha integração na igreja. Se depender de mim, esse ano, eu quero ser uma bênção na igreja de Deus. Pois bem. Agora vamos concluir. Voltando para Josué. Aquele povo fez uma aliança com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A próxima geração, o que aconteceu com ela? Não conhecia mais a Deus. Não basta você e eu, hoje, assumirmos compromisso com Deus. Isso é importante? Esse é o nosso papel. Mas, é nossa responsabilidade ir além de um mero compromisso pessoal. Talvez, então, a gente possa fazer a seguinte aliança com Deus hoje. Se depender de mim, eu vou passar esse bastão para os meus filhos, para os meus netos, para que a futura geração conheça mais a Deus, do que hoje eu conheço a Deus. Vamos fazer isso? Três compromissos que assumimos hoje. Se depender de mim, minha família vai ser mais? Feliz. Se depender de mim, minha família vai ser mais? Amorosa. Se depender de mim, minha família vai conhecer mais? Adeus. Se depender de mim, as futuras gerações vão andar na presença de Deus. Vamos ficar em pé? Você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você não é nem mesmo o que você promete. Você é o que você faz. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque aqui viemos nesta noite buscar a tua presença e a tua face. Viemos aqui para dizer-te que tu és o único refúgio da nossa alma e a única alegria do nosso coração. Viemos aqui para dizer que tu és o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa vida e o Deus dos nossos filhos. O Deus de geração em geração e de eternidade em eternidade. Nós, Deus, queremos hoje renovar a nossa aliança contigo. De te conhecer, de te amar, de te servir. E queremos também, Deus, liderar a nossa casa nessa decisão. Dá-nos coragem. Dá-nos forças. Nós não geramos filhos para a morte. Nós não geramos filhos para o cativeiro. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança tua. Os nossos filhos são presentes teus e nós não abdicamos deles. Então, Deus, agora nós te pedimos que tu nos dês graça para transmitir às futuras gerações. Para que não ocorra conosco o que aconteceu lá com Israel. Que a outra geração já não te conhecia mais. Tem misericórdia de nós. Reaviva o nosso coração. Firme os nossos pés na rocha. E dá-nos coragem para cumprirmos os votos que fazemos na tua casa, na tua presença. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.